Hoje eu tive um sonho Sem que ela se abrisse ele entrou E era algo tão divino, luz em forma de menino Que uma canção me ensinou Tinha na inocência a sabedoria Da simplicidade me dizia Que tudo é mais forte quando todos cantam A mesma canção e que eu devia Ensinar a todos por ali E quantos mais houvessem para ouvir E a fé em cada coração Na força daquela canção Seria ouvida lá no céu por Deus E saí cantando meu pequeno hino Quando vi que alguém também cantava Vi minha esperança na voz de um menino Que sorrindo me acompanhava Outros que brincavam mais além Deixavam de brincar pra vir também E cada vez crescia mais aquele batalhão de paz Onde já marchavam mais de cem La-la-la-la-la-la-la-la De todos os lugares vinham aos milhares E em pouco tempo eram milhões Invadindo ruas, campos e cidades Espalhando amor aos corações Em resposta o céu se iluminou Uma luz imensa apareceu Tocaram forte os sinos E os sons eram divinos A paz tão esperada aconteceu Inimigos se abraçaram E juntos festejaram O bem maior, a paz, o amor e Deus La-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL